E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. PagSeguro, hein? Agora a PagSeguro não é só a maquininha, hein? Agora ela virou banco, né? A sua conta, o seu saldo, agora virou conta digital, hein? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, aqui já no aplicativo da PagSeguro, né? Vamos ver aqui em cima do lado esquerdo. PagBank, hein? O seu cadastro agora na PagSeguro é uma conta bancária, hein? Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui está a agência e a conta. Agora o seu saldo fica numa conta bancária. Bacana, hein? Vamos ver as facilidades aqui, os benefícios da PagSeguro. Vamos lá? Pagamento de conta gratuita, bacana. Recarga de celular. Qual conta bancária vai fazer recarga de celular? PagSeguro faz. Transferência, né? Até 5 transferências é gratuito, né? A partir disso é R$1,99, né? Vamos lá? Transferência mensal de titularidade, uma gratuita, adicional de R$3,50. Cartão pré-pago, né? Vamos lá, cartão pré-pago, bacana, né? Cartão pré-pago, você pode fazer saque na rede bancária. Então, para saque, é mais caro do que a Nubank, hein? R$7,50. R$7,50 para cada saque. Haja dinheiro, hein, meu brother? Melhor você nem usar, você é doido. Então, vamos lá. Para a compra internacionais usando o seu cartão da PagSeguro, o valor do campo é 5% mais 6,38 de IOF, beleza? Você também consegue fazer compras internacionais com o cartão da PagSeguro, né? Vamos ver mais outras vantagens aqui. Abertura de conta gratuita. Cartão pré-pago, gratuito. Abertura de conta, gratuita. Manutenção da conta, gratuita, né? Essa é mais uma vantagem da PagSeguro, né? Não é mais lançado, agora é conta, beleza? É isso aí. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreve no canal, hein? É nóis, né? Fui!